Instituto Nacional de Saúde INS, a formação da profissional de saúde parteira no médico Sira e no município Bovanaro. Diretura administração de finanças no aprovisionamento, Instituto Nacional de Saúde, Jacinto de Oliveira Guterres, informa, formação de capacita profissional de saúde Sira, a nessa médico no parteira, o de ralo atendimento profissional e no feto Sira, para ir a partos. Instituto Nacional de Saúde estabelece para tirar dois mil e vinte mil anos. A gente foca ali uma paga e a formação parte do nosso ciclo. O ensa, a tubelé, o atendimento dia, o ensa e no feto Sira e no ver, que se enrola o de partos. Formação não envolve, formando na insano-lo-resin-nem, roduração baloronsan-lo. Rússia Fronteira Bovanaro, Humberto dos Santos, Baerta Tele.